Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de... rejeição! Bom pessoal, eu me inspirei nesse tema por conta de tudo que está acontecendo, né? E também porque ontem eu fiz uma live super legal sobre rejeição e resiliência no campo de trabalho Então eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, quem quiser ver, dar uma olhada que está super legal e está super completo Então aqui no vídeo eu vou dar algumas dicas, falar um pouco no geral, né? Sobre esse assunto Mas a live está bem mais completa Bom pessoal, como que funciona a rejeição no cérebro, né? O que é que acontece no nosso cérebro quando a gente sofre uma rejeição? Então, alguns estudos indicam que quando a gente sofre uma rejeição E quando eu falo uma rejeição, eu falo desde um relacionamento, um trabalho, até você ser rejeitado no teu dia a dia Tipo, uma pessoa não te responder uma mensagem, mesmo que seja uma pessoa teoricamente nada a ver, ou seja, que não é tão importante na tua vida Mas o fato de ser ignorado mesmo, de sofrer essa rejeição, mesmo que seja algo trivial, assim Então assim, o mais interessante, o mais legal que foi descoberto é que o mesmo mecanismo que é ativado quando a gente sente uma rejeição É o mecanismo de uma dor física no nosso cérebro Ou seja, quando você sofre uma rejeição, você sente uma dor física E o mais legal, eles fizeram vários estudos e quando a pessoa toma uma aspirina ou um remédio pra dor Antes de sofrer a rejeição, ela sofre menos a rejeição Porque no cérebro é o mesmo mecanismo, certo? Mas gente, não é pra vocês saírem por aí, tipo, ah, vou encontrar alguém e leva aspirina, né? Não é isso E por que que é assim, né? Por que que é o mesmo mecanismo da dor? Nós somos uma espécie social Então a vida numa sociedade, pra sobrevivência da espécie, ela é extremamente importante Portanto, uma rejeição, ou seja, ser rejeitado por aquele grupo, ele tem que ter um significado importante Pra que o grupo não seja desfeito Porque se não tivesse significado nenhum, cada um ia ser por si, Deus por todos e vambora, va bene Em termos evolutivos, como nós somos uma espécie social e andamos em grupo A rejeição é realmente um fator muito importante e foi desenvolvida pra isso Pra nós nos mantermos no mesmo grupo Então assim, no cérebro, o mecanismo realmente que... o mecanismo da rejeição A gente está falando em giro, singulado anterior e a ínsula Vini, coloca aqui pra me ajudar Que são o que? Mecanismos que são mais antigos, né? Que é aquela turma mais primitiva do cérebro, né? Mas tá, o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Como que a gente pode lidar com isso? Então, alguns fatores muito importantes E acho que primeiro ter um entendimento Toda rejeição não deixa de ser uma forma de uma projeção De alguma insegurança do outro, algum medo do outro em relação a você Quando ela te rejeita, diz muito mais sobre ela do que sobre você Então isso é um entendimento muito importante Claro, que na hora que a gente é ajeitado A emoção fervilha, a gente fica doido E é muito difícil ter esse entendimento Mas, o primeiro ponto é a gente entender que uma rejeição diz muito mais sobre o outro Do que sobre nós mesmos O segundo ponto, e isso tá muito atrelado a esse primeiro ponto É entender que a grande maioria das rejeições não é a nível pessoal Principalmente em trabalho, no dia a dia Quando é um relacionamento amoroso é diferente Até, talvez faça outro vídeo sobre isso Mas, uma rejeição, quando a gente tá nesse momento Ela não leve pro lado pessoal Porque às vezes, é um momento que a pessoa tá passando Ela acordou mal, ela tá passando por várias situações na vida dela E acabou descontando em você Então, isso também é muito importante ter esse entendimento E o outro entendimento que eu acho que é extremamente importante Mas, assim, que não deve ser feito num primeiro momento Mas, sim, depois Tipo, na hora em que você sofre a rejeição Você, tipo, tenta processar aquilo E não revidar num primeiro momento Tem muita gente que já revida E isso, às vezes, é errado Porque você acaba falando e fazendo coisas que você não gostaria Então, isso pode trazer consequências no futuro Que não são das dez melhores Então, o ideal é, talvez, não ter uma reação Ou ter uma reação mais tranquila Mas, depois, mesmo se você tiver uma reação incontrolável Parar depois pra refletir E olhar pra ver O que que eu posso Como que eu posso usar essa rejeição ao meu favor, né? Será que eu tenho que melhorar alguma coisa? Será que eu tenho que me impor mais? Será que tá na hora de eu Sei lá Tirar isso da minha vida? Seja sair desse trabalho Ou finalizar um ciclo com uma pessoa Ou não ir mais naquele lugar Que a pessoa te trata mal Enfim Eu acho que é muito importante a gente refletir E aprender a utilizar Aprender a utilizar a rejeição ao nosso favor E o nome disso é resiliência, né? Então, assim E quando, assim A gente entender que as pessoas que são mais bem-sucedidas Elas não estão lá por acaso Elas foram muito rejeitadas Elas ouviram um monte de não, sabe? Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com venda de artista Pra evento Gente, trabalhar com venda É assim É... Não, 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 não Não, 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 não Um dia inteiro Então, assim Tinha clientes que eu passava um ano inteiro Mandando e-mail Bem de leve Oi, tudo bem Como você tá Até conseguir fazer uma venda Então, assim Você tem que trabalhar A paciência A persistência E usar essas rejeições Pra um lado bom Pra se construir Pra se melhorar Putz Não Será que aquela pessoa não tava certa Quando ela falou que o meu trabalho não tá bom Será que eu posso melhorar nisso? Ou será que eu tenho que Sentar com ela e conversar Explicar pra ela Talvez Eu esteja num cargo Que não é o meu melhor Uma vez aconteceu isso comigo Eu trabalhava numa Companhia aérea Lá em Barcelona E eu trabalhava respondendo e-mail De reclamação Em espanhol Inglês E português E eu não conseguia responder Na época eu tinha acabado Eu não sabia escrever em espanhol Nossa Eu fui mega rejeitada Assim Eu fiquei muito mal Falei, cara Tipo, eu não consigo nem responder um e-mail Tipo assim Que isso? Sabe? Aí Aí tá Aí tipo Eu fui conversar com a minha supervisora Eu cheguei e falei Olha, é o seguinte Tá Talvez eu não tenha essa habilidade mesmo De responder um e-mail e tal Mas eu sou muito boa com números Eu sou boa em análises Sabe? O que eu posso fazer aqui? E aí a minha supervisora me passou Uma série de tarefas Eu comecei E eu entrei no E eu entrei no apartamento de fraude Entendeu? De analisar tudo o que era fraude Ou seja Uma posição muito mais Com muito mais responsabilidade Teoricamente, né? Ou seja Todas as posições tem Mas enfim É Porque eu sentei e conversei Mas num primeiro momento Eu queria sair de lá Eu queria sair do emprego Comecei a chorar Eu sei correndo Fui no banheiro chorar Sabe, desesperada E assim E só depois que eu sentei Fui conversar com o supervisor Falei Olha, tá, tudo bem Realmente Não sou boa nisso Mas eu sou boa nisso Nisso, nisso, nisso Tem como fazer isso? E aí O trabalho fluiu E eu comecei a me sentir melhor Supervisora também Todo mundo, né? Todo mundo foi feliz Não Brincadeira Mas o que eu quero dizer É que Saber utilizar Essas rejeições E também se olhar E falar Tá Eu tô errada Eu tô errada Talvez eu tenha que fazer melhor Talvez eu tenha que estudar melhor Talvez É Eu fiz merda Nesse relacionamento Sabe, a gente também se olhar Né? E Quando é o contrário Prestar atenção Se Às vezes Você tá de mau humor E você trata Mal uma pessoa E você tá Tipo assim Acabando com o dia dela Porque você acordou Com dor de cabeça Então também se observar Quando a gente também Não está rejeitando alguém Isso é muito importante Sabe? Principalmente no dia a dia Que a gente tá no corre Quantas vezes a gente não xinga Alguém no trânsito E Porque a gente tá estressado Né? Então Também se observar nisso E É isso pessoal Compartilhe nas redes Dá um like E Vejo vocês na próxima Beijo Tchau